Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Sandra Neck, eu sou professora de mosaico. Em 2022 eu fiz um vídeo falando sobre a minha cirurgia de hérnia de hiato. Então, eu quero mostrar pra vocês como eu estou hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia de hérnia de hiato. Em 16 de 5 de 2022 eu fiz uma pHmetria pra descobrir qual era o grau de refluxo que eu tinha e qual era o grau que estava esse ácido no meu estômago, a esofagite, os sintomas. Então, eu fiz esse exame e assim, ó, o índice calculado foi de 38,5 de refluxo. Sabe qual é o normal? Ó, é 14,2, tá? Então, o meu grau de refluxo era altíssimo. Eu tinha refluxo em pé, deitada durante o dia e a noite. Eu tinha refluxo o dia todo. Conclusão, refluxo gastroesofágico ácido patológico. Gravíssimo. Eu sentia muita inflamação na garganta, dor de cabeça. Eu tossia toda vez que eu ia comer. Eu acabava de comer, eu começava a tossir, eu tinha uma tosse seca. Sabe? Do refluxo eu não sabia. Tinha dor de cabeça, minha garganta inflamava demais. Eu não conseguia dormir bem à noite. Gente, eu sentia líquido vindo até no meu nariz. E eu fui enrolando, 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 até que eu descobri o doutor Paulo Hortunho, doutor Paulo César da Silva Hortunho, aqui em São José do Rio Preto. E ele me sugeriu a cirurgia de hérnia de hiato. Então, em 2022 eu operei, coloquei, arrumei a válvula da hérnia de hiato e o meu refluxo desapareceu. Eu estou muito bem. Eu nunca mais tive sintoma. Minha qualidade de vida transformou. Eu estou muito bem. Tanto que eu fiz, eu faço anualmente exames do estômago, né? E o último que a gente fez aqui, ó, do meu estômago, a válvula, fiz uma endoscopia, né? A válvula está certinha, então eu não tenho mais refluxo. Quer ver? Conclusão. Associado. Deixa eu ver o projeto do mucoso. Eu queria ver. Aqui, ó. Válvula antirrefluxo em posição anatômica com fundoplicatura continente, válvula de tamanho médio, tipo 2, tá? Então, minha válvula está aqui, ó. E ela está tudo certinho, tá? Esse exame foi feito agora, ó, em 2024. Pra vocês verem o que eu fiz no mês 4. Então, eu estou ótima. Não tenho nada. Eu não tenho mais problema no meu estômago. Não tenho mais refluxo. Eu durmo bem. Eu estou super saudável, gente. De verdade. Eu estou muito bem. Eu indico que quem tem um problema sabe o quanto é difícil ter esse refluxo, né? Que vale a pena fazer a cirurgia. Pós-operatório, quais são as dificuldades que eu passei? Bem, os seis meses pós-cirurgia eu acho que foram os piores que eu passei. Sintomas, engasgo. Por quê? A gente não sabe comer. A gente, algumas pessoas, no caso eu, e algumas pessoas, tem o aspecto, né? De pessoas que não sabem comer. Muitas sabem, né? Não vamos generalizar. Eu não sabia. Então, eu não tinha paciência pra mastigar. A mastigação, pra mim, era um tormento. Eu queria comer. E tem alguma coisa, quem tem a hérnia de ato, a válvula, a válvula certa, ela faz esse movimento, certo? No estômago. Quando você come e você tá satisfeita, a válvula faz, ela fecha. Com a hérnia de ato, sem a cirurgia, ela não fecha. Então, você não tem saciedade. Então, uma vantagem, você emagrece. Outra vantagem, você se sente satisfeita. Desvantagem, você engasga. Eu engasgava com carne, mas porque eu não sabia me mastigar. Eu engasgava com legumes, com... Se eu fosse, não mastigasse muito bem, comesse assim, pequenos pedaços, mordidas pequenas, e mastigasse bem pra engolir, eu passava mal. Eu engasgava, assim, eu tive grandes engasgos. Não vou mentir, isso foi comigo o que aconteceu. Não sei com outras pessoas quais foram a experiência. Essa foi a única parte ruim na cirurgia foram esses seis meses. Após isso, eu me adaptei a comer devagar, em porções menores, e hoje eu não engasgo. Só tive problema nos primeiros seis meses, então, depois eu não tive mais, tá? Então, Sandra, você indicaria? Eu indico. Eu, pelo menos pra mim, não tive nenhum problema. Só coisas boas, tá? Tô muito bem. Não tenho mais nada, não tenho nenhum sintoma. Graças a Deus. Espero que isso venha ajudar você a decidir aí o que você vai fazer em relação à cirurgia, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.